Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você está em busca de mais informações sobre o Códigos Lucrativos. Então você quer saber se ele é confiável, se ele é real? Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo bem certinho, tá? Então tem algumas coisas que eu não posso falar, senão eles tiram o vídeo do ar. Mas eu vou tentar te explicar aqui tudo bem direitinho para você conseguir entender realmente como que funciona, o que é, se realmente vale a pena. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, beleza? E também ao longo desse vídeo, gente, eu tenho um alerta bem importante para compartilhar com vocês e algumas diquinhas, tá? E já aproveitando, o link para o site oficial dos Códigos Lucrativos, gente, está aqui embaixo na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, beleza? Bom, gente, muito se fala hoje em dia sobre inteligência artificial e o que é o Códigos Lucrativos, né? O que uma coisa tem a ver com outra. Então, gente, hoje em dia a inteligência artificial, ela veio assim para ajudar a nossa vida em vários aspectos, em vários setores e um programador, gente, ele criou um dispositivo que consegue fazer aí uma conexão e acessar códigos, tá? Eu não posso falar muita coisa aqui, senão o vídeo vai cair do ar, vai sair do ar, vai cair o vídeo. Então, gente, ele conseguiu acessar códigos, por exemplo, do Google, até de outros países. Então, gente, eu já vi aí algumas pessoas que conseguem acessar esses códigos, por exemplo, e trocar por dinheiro. Então eles conseguem acessar códigos de grandes empresas, trocar por alguma coisa. Então ele vai guardando, vai ganhando, vai guardando e vai ganhando. Então, como eu disse, eu não posso falar muita coisa aqui, mas é mais ou menos isso, tá? Então você vai conseguir acessar esses códigos que estão direto aí do seu celular dessas grandes empresas. Então, gente, o Códigos Lucrativos aí, ele funciona, está pagando legal, funciona direitinho, tá? Inclusive, ele já funciona em outros países, em outros locais. Só que esse programador, ele teve que fazer aí algumas adaptações para trazer aqui para o Brasil, que aqui no Brasil funciona um pouquinho diferente, né? Então, gente, esses códigos aí equivalem em dinheiro, tá? Mas assim, você tem que seguir, gente, o passo a passo bem certinho para você conseguir entender como funciona, mas é bem simples, tá? Eu vou te passar aqui como que você vai fazer e como que vai funcionar. Então você vai entrar no site oficial do Códigos Lucrativos, esse que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Vai fazer sua compra, vai preencher seu e-mail. Gente, muita atenção aqui, tá? Tem muita gente por aí falando, ai, que fez a compra, que não recebeu nada, que está esperando ainda e-mail, que não chega e-mail. Gente, presta muita atenção para você preencher o seu e-mail certinho, tá? Às vezes, na hora está fazendo outra coisa ou preenche lá correndo de qualquer jeito. Às vezes, um ponto que falta, o e-mail não vai chegar, gente. Precisa estar bem certinho o seu e-mail para você receber certinho, tá? Aí lá no seu e-mail você vai receber o passo a passo, como você se cadastrar, como baixar, como cadastrar sua conta bancária para você receber seus pagamentos, receber seus códigos. Tudo bem certinho, tá, gente? Não tem erro. É só seguir aqui essas diquinhas que eu te passei. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Gente, outra coisa, toma cuidado com as coisas que vocês escutam por aí na internet, tá? Então tem muitos vídeos aí falando que você pode largar emprego, pode largar tudo, que você vai ficar milionário utilizando códigos lucrativos. E, gente, não é assim que funciona, tá? Então se você esperava escutar isso aqui nesse vídeo, que você vai ficar rico, milionário, então assim, sinto te decepcionar, mas você não vai, tá? Então códigos lucrativos, gente, é uma rendinha extra, é uma renda extra bem bacana. Então depende, claro, também do tempo que você pode se dedicar a isso, né? Do tempo que você vai ficar aí. Mas, gente, é uma rendinha extra, beleza? Então não entre assim com expectativas, achando que você vai ficar rico do dia para a noite, que todos os seus problemas estão resolvidos. Toma muito cuidado também, gente, com golpes na internet, né? Então hoje em dia o acesso à internet é algo muito fácil, né? Muito livre. Então, infelizmente, existem também muitas pessoas de má fé na internet, né? Então vendem esse aplicativo falsificado em sites do Google, enfim. Você acha que você está aí no site oficial, quando você vê, você fez sua compra, preencheu o e-mail certinho e não chegou nada. Então, gente, isso pode acontecer se você estiver no site errado, tá? Então certifique-se aí de estar comprando somente através do site oficial, para você não cair em nenhum tipo de golpe, perder o seu dinheiro, nem colocar dado pessoal em sites que não são confiáveis, beleza? Lembrando que o link do site oficial é esse que está aqui embaixo, combinado? Então é isso, pessoal. Não podia falar muito para esse vídeo não cair, não sair do ar, mas eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida, só deixar aqui embaixo no comentário, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.